Música E aí galera ligado no Youtube, aqui quem fala é o Lua aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal De mais uma série nova, sim, Pokémon Generation, como vocês estão lendo ali no título Galera deixem muitos likes porque essa série foi bastante pedida, tava muito comentário, logo atrás Pokémon, logo atrás Pokémon Enfim, uma série muito bacana com um Pokémon atualizado, então galera deixem sempre o like, se inscreve aqui no canal também Se você não for inscrito, faça essa parte da família da Aquilândia e clica no sininho pra receber as notificações de vídeo novo Eu estou aqui com o meu amigo Donatello Treinador e Donatello... Ai meu Deus do céu Pokémon temos que pegar, Pokémon temos que pegar, Pokémon temos que pegar, Pokémon no mundo viajarei, tentando encontrar Gostou né? Você canta muito bem Lóico Muito obrigado mano, eu sei que eu canto mal, mas tipo assim, você tentou me agradar, então tá bom Tá, ó, velho, o Donatello, o meu Pokémon inicial foi o Litten, velho, olha aqui, ó, dá uma olhadinha, dá um bizu, dá um bizu Caramba, ele vem aqui um gatinho É um gatinho mano, um gatinho de fogo, velho, é da nova geração Pokémon Sun e Moon Gente, lembrando, eu não entendo muito de Pokémon, então vamos fazer o seguinte Comentem sempre aqui embaixo, é, dicas e o que vocês acham que a gente deve fazer Eu não entendo muito dos novos Pokémons, eu muito sou das antigas, então eu entendo os primeiros Pokémons Tanto se vocês olharem aqui pra minha esquerda na facecam, tá vendo ali atrás, tem alguns Pokémons ali, exatamente Tem o Charizard, vocês podem ver, tem, é, sei lá, o que mais tem ali, eu não lembro mais o que tem ali Tem, eu acho que o Bulbasauro, o Venossauro, enfim, acho que vocês conseguem ver ali, tá vendo? Muito bom Tá, enfim Donatello, é, assim, você tá preparado pra missão? Qual foi o seu Pokémon que você escolheu? O meu Pokémon é essa corujinha aqui, bem rosinha, bem fofinha Mano, nem tem rosa na coruja pra começar, e ela é fofinha mesmo, velho Ô, essa coruja nem parece um Pokémon, velho, parece mais um... Ai! Um passarinho, olha as asas, olha que bonita Ela abriu asas, velho, ela vai voar, voa, coruja Não, não fala pra ela voar, não Ué, mas ela é uma coruja, ela quer... Eu puxei ela de volta Então vamos fazer uma batalha pra ver quem é mais forte? Vai! Vamos, velho Tá, a primeira batalha, Pokémon! Litten versus Corujinha Ah, que eu não faço a menor ideia É Rollet É, Rollet Rollet Vai É, mas, Olay, que você tem uma certa vantagem, né? Você é de fogo e eu sou de grama Não, você... Você nem é de grama, você é voador pra começar, eu acho É, sim, é de grama Ela é grama e voador Ah, ha, ha Eu sou o melhor treinador Pokémon Já descobrimos aqui que eu tô ganhando Então, Donatello, na próxima batalha você tem que ganhar, velho Tá, ó, eu tava reparando que tem muito Pokémon novo Vamos dar uma olhada, vamos dar uma bisolhada pra gente ver Aí a gente tem que pegar também as Pokébolas pra gente conseguir capturar novos Pokémons Ó, esse Pokémon aqui é da segunda geração, se eu não me engano Ele é de terra Olha que grandão Ele é bem grande, velho, bem grandão Eu queria olhar os Pokémons novos, tá ligado? Tem uns Pokémons novos aqui de Mega Balls Olha isso aqui O que? Isso eu nunca vi É uma Doninha? Será que eu consigo combater com ele, Doninha? Deixa eu ver Eita, ele devolveu oito Eu vou combater Meu Pokémon é mais forte Vem cá, Doninha Vem cá Bebido Ó, o nome dela é Ungos, velho Ela tem nome de fungo Tá, vamos lá Eu acho que ela é de terra, então eu vou dar o fogo nela Meu Deus, ela é forte Ela é forte também Ela é forte, hein, mano Vai Pega fogo, bichinha Nossa, morreu Você não é mais o melhor treinador like Eu não sou mais o melhor, exatamente Eu tô triste, tô triste, Donatello Ô, Donatello, eu mereço um Raticate Se eu não tivesse ruim, eu mereço um Raticate Olha o Raticate aqui andando Ah, que bonitinho, velho Mas Raticate não é tão bom assim, não Então, por isso que eu falei que eu mereço andar de Raticate Porque eu sou um péssimo treinador, entendeu? Ah, entendi Então, você merece uma rosa, ó Tem uma rabog aqui também Pega aqui, Donatello Tu que gosta de cobra? Eu não Você que quer false like Você que quer uma cobra venenosa Tá, Donatello Agora a gente precisa encontrar Um lugar de centro Pokémon Pra gente fazer Olha, tem um hamster Olha aqui Que louco Mano, esses Pokémons da nova geração Você não tinha ozão falando, tá ligado? Olha o hamster Olha a bola elétrica Olha o suricato Eu vou aprender, eu prometo pra vocês Tipo assim, como eu sei muito de dinossauro Eu sei muito de animal Eu prometo que vou saber muito de Pokémon também É difícil, a gente não sabe tudo, né? Mas olha só, tem um hamsterzinho aqui, velho Eu acho que é Patsiruço Sei lá que porcaria é essa O que é isso, Donatello? Eu não sei É um cachorro ali Parece um Shittos Aquela raça de cachorro? Aquela raça É o Shittos Shittos Ó, Donatello Eu quero ser treinador de Pokémon de fogo E você? Eu quero ser... Eu tenho que pensar ainda Porque, na verdade, eu quero ser de terra Olha, o que é isso aqui? Ah, isso aqui se a gente apertar com o direito A gente pega A gente coloca nos Pokémon É, é uma luva de porrada? Não parece? Olha Deixa eu ver Olha, parece aquelas luvas de boxe Parece mesmo Toma na cara Eu não sei por que que serve isso O Donatello é um Shittos mesmo Parece um cachorro mesmo Mano, ele tem uma cara de tipo assim Não me perturbe Né? Fique quieto Fique quieto Não quero falar com você Será que ele é forte? Ele deve ser level 47? Não, não Estou falando sem ser o level Estou falando tipo o Pokémon mesmo Porque, tipo Ele parece ser de terra Não parece ser tão forte assim Mas tem aí forte nisso O Loki Não, o cara está me confundindo com bola Tudo bem que eu estou engordando Mas não estou tão bola assim Pode ficar tranquilo Tipo assim Não estou tão bola Ó, tem aqui uma ovelhinha também, ó Essa ovelhinha também é muito boa Tá, ó, Donatello A gente precisa encontrar um treinador, velho Treinador não A gente precisa encontrar o centro do Pokémon lá Pra gente... Aqui, o treinador está aqui, ó Sabe o que você falou É, então eu não quero treinador, não A gente podia depois batalhar Mas eu preciso encontrar Pra gente, sei lá O meu Pokémon ficar um pouquinho mais forte, né Então ele está sem vida Eu preciso regenerar ele E depois eu vou colocar ele Pra lutar com Pokémons fracos Tipo o Magikarp, né Eu acho que é o melhor Pokémon Pra gente batalhar, não é? É verdade Porque o Magikarp não ataca É, o Magikarp não ataca Ele serve só pra, tipo A gente ganhar XP Pelo menos no início É muito bom Porque aí o nosso Pokémon não morre Tá, eu acho que pra cá Não vai ter muita coisa, velho Só tem água aqui Eu sei que nesse mod novo Do Pokémon Tem muito treinador novo Spawnando Tem, tipo, treinadores mesmo De ginásio Ô, Donatello Sério? Tipo, de ginásio Tem como a gente encontrar No meio do mapa É muito da hora Tipo, ginásio que dá insigna? É, exatamente Tipo, já o mod Ele já auto-spawna pra você É ginásio de pedra Ginásio de água Eu só não sei se é difícil encontrar Mas eu estou andando aqui Tentando encontrar alguma vila Alguma coisa do tipo Mas pelo visto Meu amigo do céu Tá difícil, hein Eu estou andando aqui E não estou encontrando nada Você está andando pro outro lado? Tenta andar pro outro lado Eu estou andando No caso eu me perdi de você, né Mas eu estou andando pro outro lado aqui É, então eu estou bem Tipo, bem andando rápido aqui Pra tentar encontrar alguma coisa Ó, esse lugar aqui É bom pra gente fazer uma casinha aqui, hein, mano Eu não sei Eu estava pensando em fazer Tipo, um centro Pokémon, tá ligado? Um spa de Pokémon Onde tivesse vários Pokémon Se reunindo E comemorando Tudo mais Eu não sei Eu acho que seria legal Fazer uma piscina Pokémon Fazer um lugar Que os Pokémons Ficassem tranquilamente Pra eles relaxar assim Exatamente Um spa de Pokémon relax Aqui você pode trazer Seus Pokémons E deixar eles relaxando Será que ele não ia ter Que cobrar uma coisa, né Tipo, uma Master Ball Assim, uma Ultra Ball Exatamente Mas a gente é assim mesmo A gente tem que cobrar Pros outros Pra gente receber um dinheiro Ô, mano Eu não estou encontrando nada, velho Eu queria encontrar um lugarzinho Pra gente recuperar Será que não tem? Então, eu também estou tentando achar É que eu não vi até agora Ah, eu encontrei uma mulher aqui Uma mulher, tipo, level 19 Ela é mais bonita Que a sua namorada, já Como não? A minha namorada é perfeita, Loic Isso aí é o que você diz, né, mano? Você está com um problema no olho Deve ter sido isso Nossa, para de falar dela Tá, ó Vamos tentar procurar algum lugar aqui Pra gente tentar realar o nosso Pokémon Eu queria encontrar uma vila Eu estava andando por aqui E encontrei uma Pokébola Deixa eu ver o que a gente vai encontrar Olha, eu encontrei uma Chastberry Não sei pra que serve isso Mas, pelo visto, a gente pode andar no mapa, Donatello E encontrar uns itens aleatórios Mas, até agora Nada de encontrar uma vila Eu estou começando a achar Que isso aqui é mais difícil Do que encontrar diamante No novo Minecraft, velho Ou encontrar um lendário, né? Exatamente Bom, a gente conseguiu achar Depois de andar muito Olha só Centro Pokémon Ô, Donatello Não tem ninguém trabalhando hoje E tem um monte de sementes aqui Será que é porque está de noite? Eu não sei Será que tem isso no mod? Não faço a menor ideia Mas mesmo, tipo, dando de noite Tinha que ter gente Tinha alguma coisa no baú? Ô, ladrão Pegou O que tinha no baú, Donatello? O que não tinha nada Não tinha nada Mas é que Olha lá Que tem um moço aqui Será que ele não trabalhava aqui E estava indo embora? Deve ter Estava esperando o busão Olha aqui Ele troca Pokémon Olha Tipo assim Ah, você tem que ter um Emolga Para pegar um Boldore Olha Eu acho que é essa troca que ele faz Você tem que dar um Emolga para ele Esse Boldore é um Pokémon muito bom, velho Eu estou ligado deles Comenta aqui embaixo também, gente Quais são os melhores Pokémons e tudo mais Para a gente fazer um time bem forte aqui Eu estava pensando em chamar muita gente Para a gente fazer, tipo, um torneio da galera aqui na minhas séries Tipo, ter o Donatello Aí chamar o Nitro Chamar o Coruja Para a gente ver quem é o melhor treinador Porque eu sei que vai ser eu Porque, tipo assim Quando Vai ser eu do Donatello Uai, eu vou procurar uma Magikarp Para ver se eu consigo batalhar com ela aqui, velho Nossa, verdade Tem que chegar perto do mar, assim Essas coisas Eu estou tendo água já aqui Ah, tem um Pântano aqui É, eu só não sei se spawla a Magikarp no Pântano Você sabe que spawla? Spawla sim Então tá bom Vamos procurar então Se você achar aí, você me fala Eu não estou achando não, mano Olha, tem o Slowbro ali É Slowbro ou Slowpoke? Agora eu sei ver assim, mano Olha, eu encontrei uns peixinhos aqui nadando Eu só não sei se é peixe do Manicraft Ou é peixe do Pokémon Que minha água está meio escura É, agora eu estou confuso, velho Será que spawla mesmo em Pântano? Não, é level alto Não vale a pena, não É, então Por isso que eu estou falando Não sei se spawla, velho Você está falando que spawla Eu estou confiando em você É que eu já vi, já spawla A gente pode fazer outra batalha Eu e você, Donatelo Não, não, não Vamos pra ver Ver se você é forte Não, não, não Donatelo Sem peidar Não, eu não estou peidando Logo, você tem um de fogo Eu tenho um de grama Mas é só pra eu ter Pra eu pegar XP, velho Porque eu estou com 6 Se eu mato esse Pokémon Eu vou pra 8 ou 7, entendeu? E aí eu já consigo ficar um pouquinho mais forte Já consigo batalhar com outros Pokémon aqui, entendeu? Por exemplo, aí o Slowpoke agora quer batalhar comigo Sendo que eu não tenho nem Pokémon pra batalhar com ele Cadê você? Eu estou aqui no mar aqui Estou tentando achar o... Nossa, ele... As Magikers Mano, que Pokémon é aquele, velho? Tem um Pokémon muito esquisito aqui, velho Que que é isso? Eu não estou participando, não sei qual que é Mano, que Pokémon é esse, velho? Como assim? Você não está entendendo O Pokémon tem cara de... Mano, tem cara de aqueles bichos mais desconhecidos do mundo Do planeta Terra Lembra aqueles vídeos de você, tipo, quando você não sabe É curiosidade? Os bichos que você não sabia que existia É tipo isso, mano Sério? Estou ruim assim? Mano, parece um unitorrinco com um sapo azul Com uma parte de rã Com uma cabeça de... De... Sei lá, mano De esquilo E com um olho que até agora eu não identifiquei onde fica É, então... Pelo meu... Meu pensamento é ser um Pikachu, então Não, velho Está longe de ser um Pikachu É o Mariani Sei lá qual é o nome dele É o nome de mulher, então Mariani É o nome de mulher É sua namorada, like É de água, será esse bicho, mano? Tem uma cara de água Fica parado, Mariani Mãe, tem uma cara de pinguim ainda, velho Você não está entendendo Ele parece um sapo Ele tem ali a caldinha de unitorrinco Pé de sapo Tem cor de rã Cara de pinguim E... Não, cadê você que agora está aqui no TV? Pode me dar TV Me dá TV para você ver essa criatura É a criatura mais bizarra que eu já vi na minha vida Mano, que isso? Olha isso Olha de frente para você ver Tem uma cara de pinguim, mano Pinguim Ali, cara de pinguim do mal ainda Parece aquele pinguim que vai te fazer Eu sou o pinguim do mal Eu vou fazer o mal com você Ai, meu Deus do céu, velho Eu não entendo muito desses pokémons novos Assim, para falar a verdade Tem alguns pokémons novos que são meio feios Olha o Venonate aqui, velho Vou voltar contra ele Deixa eu ver Eu acho que vou ser bem efetivo Porque ele é... O problema é que ele tem muito mais level que eu É Ah, ele é de inseto, né, mano? Tipo assim É Tipo, foi bem difícil Mas olha que bonitinho ele pulando na tela Cadê? Eu separei de você de novo Mano, você tem problema de visão? Tem problema de cognitação motora Sei lá, velho Não sei como se fala isso Mas olha só Ah Ele pulando, mano Eu acho legal desse novo mod É a dinâmica dos pokémons Eles tem tipo Eles sempre fazem alguma coisa Eles nunca ficam parados É... Totalmente Ó, tem um Ariadus aqui também Esse aqui eu sei, mano Cadê? Aqui, ó Caramba, eu te perdi de novo, velho Não acredito Ah, não, mano Você tá zoando, né, velho Ah, não, eu tô aqui Aqui, ó, o Ariadus, velho É tipo um pokémon inseto também É uma aranha Dá pra perceber que é uma aranha, né, mano? Eu acho que era um besouro Mas tudo bem A antivalução dele é o Spinarak É uma aranha verdinha Pequenininha Uma bonitinha Eu sempre gostei muito dela Bom, a gente tem que achar o pokémon Pra gente evoluir Eu gosto muito também De pokémon psíquico Tô em dúvida Se eu faço time de pokémon de fogo Ou se eu faço time variado Ou se eu faço time de pokémon psíquico Porque tipo assim Pokémon psíquico Eu não sei você, mano Mas eu curto muito Esse estilo psíquico Que é um estilo de dominação, tá ligado? Ele mexe com a mente dos outros Ele levanta coisas Eu acho essas paradas muito da hora Se eu quisesse ter um poder O poder que eu ia escolher É levitação Sabe? Entendeu? O meu ia ser de água Imagina, velho Você controla a água Que louco Então você queria ser tipo O Percy Jackson Nossa, eu queria Nossa, eu adoro esse filme Velho, tá muito difícil De opar pokémon, mano Vamos batalhar, Donatel É o único jeito De a gente opar pokémon Calma aí Vou ter que regenerar ele Que acabou de morrer Não regenerar, mano A gente faz o melhor de dois aqui Pra gente ver se você consegue me vencer Testa outros ataques também Que é bom que pelo menos eu vou ir Porque tá difícil de encontrar pokémon de level baixo Então não tem nenhuma Magikarp aqui? Exatamente Eu não sei As Magikarp foram, sei lá Tour e Chiar Foram um tom de férias Não tão querendo morrer Tá, vem cá Vamos Tem aquela temporada lá Que os peixes saem Mano Eu jurava que tinha colocado meu pokémon Mas eu não coloquei Eu acho que não dá pra colocar dois de uma vez só Eu acho Eu tenho que esperar uma vez de um Vamos lá Ó, vai Eita, foi junto, hein, velho Vai Ah, não vai dar, velho Ele é de fogo contra a grama, não dá Seu pokémon é muito fraco, velho Não é que ele é fraco Ele é fraco Ele é fraco Seu pokémon é fraco Quer mais uma? Eu nem vou relar meu pokémon Pra tu ver como você é um treinador horrível Vai Eu não sou treinador Quer dizer Você é o que? Cuidador de pokémon? Vai Vamos lá Mano, o cara tá clicando tão alto Dá pra ouvir daqui, velho Já morreu de hit kill Borra lá na tela Você tá fazendo meu pokémon upar Isso aí, garoto Eu já tô no level 8 Vai lá A última Mais uma Como você tá level 8? Porque eu tô ganhando de você Mais uma, mais uma Nossa, velho Eu usei outro ataque, nada a ver Dá uma chance pra você Usei o leak É, pelo jeito Pelo jeito não Né Que chance Tá dando Quer mais uma vez? O cara não consegue ganhar É a última só Por favor Só a última Última Para não ficar apelação Até porque eu quero upar meu pokémon Na verdade é mais isso Vai É, upando Desonestamente Mas deixa de ser upando Né, mano É, verdade Mano, esse leak é bom Porque ele dá paralisação em você Você não fica paralisado? Acho que fica, né Fica, fica Pronto, agora eu tô no level 9 Agora eu acho que talvez eu consiga combater Algum pokémon aqui Olha, tem uma briga aqui Ó Deixa eu ver Uma briga de coalinha contra Ó, coalinha perdeu Deixa eu ver esse pokémon aqui Esse aqui é level 11 Dá pra batalhar com um patrate Vai Vamos lá Ember Vamos ver Ai, meu Deus Não foi tão efetivo Mas o Ember é um ataque mais forte Mano, o leak é ataque fantasma Eu não sabia disso Eu tenho dois ataques Ah, não, mano Eu não perdi pro coalinha, né Não, não, não É questão de honra agora Eu vou ralar meu pokémon Eu vou combater com aquele coalinha Deixa ele sair, não Seu péssimo treinador Seu péssimo treinador, like Mano, o Parate O Parate acabou me matando, velho Deixa eu pegar aqui Ó, tem outro pokémon aqui também Level baixo Esse aqui é o Ratatá Ah, Ratatá é impossível Tu perder, mano É, Ratatá, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou perder Eu cliquei no botão errado Mentira Eu tô falando sério Eu tô falando sério Não, não perde pro Ratatá Pelo amor de Deus Não, não, não perdi, mano Não perdi, velho O Ratatá era zoeira, mano Tipo assim, perder pro Ratatá Agora eu queria combater aquele outro lá O Parate Ele fugiu? Vamos ver Eu acho que ele tá lá em cima ainda Mano, ele é maior esquilo Com olho vermelho Já olhou? Parece que ele, tipo, não dormiu Parece que ele é maior esquilo Que não dorme Quando você ficar na escola o dia inteiro É, ele tá com aquele olho vermelho Ele tava aqui em cima Ó o Bellspront, velho Que bonitinha Tava por aqui É, ele sumiu É, eu acho que ele sumiu Tem que matar essa planta aqui Essa planta, ele é de planta É verdade, vamos lá Vamos lá, vamos combater com o Bellspront Vai Amber Boa, garoto Boa, garoto Boa, Alita, hein Boa, mano Muito forte, meu Pokémon É, Donatello Acho que você vai ter grande dificuldade Pra chegar ao meu nível Mas, família O primeiro episódio vai ficando por aqui Se você assistiu até agora Curtiu Deixa o like Me segue nos redes sociais E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, um da falou E tchau Foi E...